Cascavel Que o passado nos faz sempre reviver Feitos heróis de um grande bandeirantes Que criou-te infeliz e fez crescer Tua beleza imponente tem vida Essa sombra que acolhe o forasteiro Ganhas bênçãos pelas mãos da parecida Portas abertas a todo brasileiro No horizonte do oeste Estrela fulgurante Tua gente tão nobre de amor O pardo meu És crescente, progresso a todo instante És o mais lindo pedacinho do Brasil Cascavel Cidade espiraleira Tu és ponte rica de labor Do quadrante no oeste és a primeira Te amamos com todo fervor Tua história é velha e fascinante Que o passado nos faz sempre reviver Feitos heróis de um grande bandeirantes Que criou-te infeliz e fez crescer Tua beleza imponente tem vida Essa sombra que acolhe o forasteiro Ganhas bênçãos pelas mãos da parecida Portas abertas a todo brasileiro No horizonte do oeste Estrela fulgurante Tua gente tão nobre de amor O pardo meu És crescente, progresso a todo instante És o mais lindo pedacinho do Brasil